fala galera fala galera olha só pessoal tem um trato aqui no terreno aqui tem uma rastelada peguei as folhas tudo aí nas perdas frutíferas e nessa rastelada achei aqui uns araçá vermelho raça roxo pezinho dele aqui olha como é que tá aí ele tinha uns galho grande de uma podada aqui podei aqui podei aqui ele ficava se encontrando com esse pé de jujuba aqui podei o pé de jujuba aqui para não encontrar jujuba tá aí o queijo jubinho e o queijo juba mas embora para cá para assar essa aqui opa aí na trisca já cai ó aqui até aqui ó aqui ó tem aqui ó tem uns aqui mas tá verde tem aqui ainda tem aqui ó aqui tem muito araçá aqui ó mas tá verde tem outros araçá aqui mas é amarela esse aqui é do amarelo esse aqui também é do amarelo olha aí tem muito muito mais novinho araçá amarelo olha aqui minha bichinha beleza o foco hoje aqui é o araçá roxo tranquilo valeu galera se alguém tem ou conhece por outro nome aí compartilha conosco aí viu comenta aí se inscreva no canal olha só pessoal olha também daquela ali ó o tamanho daquela o e cadê se você conhece por outro nome compartilha conosco aí viu comenta compartilha com a galera aí beleza valeu e aí e aí Obrigado.